Se você já me conhece, já sabe, eu sou chinesa da China mesmo, mas já vive aqui faz sete anos, isso mesmo. Se você ainda não me conhece, agora já conheceu, então já se inscreve no meu canal, olá mulá. Bom, esse vídeo, como você pode ver no título, eu vou assistir alguns programas de namoro do Brasil, já me falaram vários programas, mas eu nunca assisti, mas eu já tenho uma ideia, deve ser muito diferente do que da China. Bom, você deve estar perguntando, então como é programa de namoro na China, né, você nunca falou no canal. Sim, então aproveitando, eu vou mostrar um pouquinho, né, e aí depois você me diz, deixa no comentário se você acha que é muito diferente. Bom, programa na China, né, ele surgiu, tem um programa muito, muito famoso, que é durante muitos anos, que é esse, que você pode ver, eles são várias meninas, né, parece que é uma competição de beleza. E aí vai chegar os homens, e as mulheres vai vendo os videozinhos desse menino, e aí vai escolher se eles gostam desse homem ou não, e no final, se o homem gostar da mulher, a mulher gostar do homem, aí eles vão dar um mãozinho, aí vai embora. Só que tudo isso acontece que as mulheres ficam, tipo, muito longe, e aí eles parecem estar assistindo, né, um show do homem. Esse programa, se os brasileiros verem, talvez vão achar que parece uma entrevista. Realmente, eu acho que parece mais uma entrevista de emprego do que um programa de namoro, né. E tem outro programa de namoro, é mais diferente ainda. Nesse programa, os pais vão acompanhar um filho, vão escolher uma esposa, essa é muita esposa. Inclusive, o nome desse programa chama, ou seja, tipo, programa de casar no estilo chinês. O nome do programa já mostra que isso é muito especial da China. Se você acompanhar o canal faz tempo, você talvez já sabe, na China ainda tem essa coisa de os pais ajudam os filhos procurarem o acompanheiro. Nesse programa, mostra claramente que, como a opinião dos pais influencia os filhos. Bom, agora você já conheceu um pouquinho os dois programas muito famosos, de namoro na China. Eu vou assistir ao programa Namora Quinto. Muito curioso, porque nunca assisti. Primeiro, eu vou assistir Em Nome do Amor, que é do Silvio Santos. Boa amizade! Boa amizade! Nossa, esse programa é antigo, né? Um estilo. Nossa, isso parece Um programa de dança Tá dançando Isso eu acho muito diferente Porque geralmente Ele parece mais a entrevista E o mais importante Que não se toca Porque acabei de conhecer Mas aqui Nesse programa Mostra muito bem Uma característica De tanto brasileiro Que eu acho Que brasileiro gosta muito De dançar Olha esse caso Tá muito juntinho já É muito engraçado Tipo Tem vários casais lá Dançando Deve ser um dança Muito romântico Mas tem alguns É muito mais juntinho Provavelmente Eles só ficam juntos E tem alguns Tipo Não me toca E eu só quero dançar Uma grande diferença De programas de namoro Na China E do Brasil É que Os brasileiros Importam tocar Primeiramente Vamos tocar Vamos ver Se seu cheiro Eu gosto Se seu assunto Eu gosto Mas na China Como todos os programas Nenhum programa Você vai tocar Imagina Só no final Se eu gosto de você No finalzinho E você gosta de mim A gente vai estar a mãozinho Às vezes nem estar a mãozinho Mas na China Importa muito mais O que você faz O que você já namorou antes Se você já casou antes O que você estudou Sua família Então vai saber Sua vida inteira Conversa muito Podem se colocar Podem se colocar Vamos ver agora Vamos ver agora Quantos namoros Se é que hoje Nós teremos namoros Deixa eu ver Essa menininha Vem pra cá Você Eu acho que você Agarrou o rapaz Vem pra cá Vem pra cá Você Que idade tem Dezesseis Você é de Bariri Isso E você De onde você é João E você é de Chá E você tem quantos anos Dezessete Gente A menina tem dezesseis E o menino tem dezessete Eu acho que isso é proibido Pra participar Programa na China Com essa idade Dezessete Dezessete Tá no ensino médio Tem que estudar Eu acho O que vocês acham É namoro ou amizade É namoro É namoro É mesmo Ah Esse programa É tipo O público Vai adivinhar Se eles Tá namorando Tipo Queria namorar Ou queria só Ser amigo Pelo essa dança Né Não sei se eu adivinhei O certo Mas eu acho Tá bom Eu acho nada Então vamos ver Próxima Chama Peija Sapo E Saúde Pode vir Tá nervosa Beijão, hein Não vem com beijo Meca-trefe Do meu lado Olha o trabalho Que eu tive Eu nem vou atrapalhar Esse beijo Até semana que vem Com mais beijo Já sabe Não me abandona Semana que vem Gente Ela se perdi Faz um minuto Não? Ou mais Porque não terminou Ainda Bom Não posso dizer Que agora Na China Ninguém beija Antes de casar Não é possível Pessoal beija Antes de namorar Tal Só que demora Um pouquinho mais Aqui Acho que eles Acabou de conhecer Na programa Muito bem Bom Há mais uma Programa Vai estar namoro Do Rodrigo Faro Do 4 Vai estar namoro Vai estar muito baixinho Que isso Baixinho não Não baixinho não Acabaram Acabaram de sentar Acabaram de sentar Oh boca nervosa Boca nervosa Aprendi uma expressão O que esse chocolate E esse brigadeiro Estão fazendo aqui Não entendo Tem algum significado Dança catinho Dança Como eu falei antes No Brasil é Dança Dança Desde 97 É um dança romântico E agora é uma dança Tipo Carnaval Bom Agora vamos assistir Um que é Ó Mais recente 2011 Ele o vê Será que ele Tira a blusa Pra fazer isso Não, não, não Não pode gente Porque com o microfone Não sei o que Me empolguei Vai Pode caprichar Abaixa a luz gente Pra ficar um climazinho Bem gostoso Valendo Pode dar um funga funga No pescoço Pode dar uma caprichada Uma cheiradinha Ó Gente É só um cheirinho No pescoço Ele vai dar Praticamente um beijão Nossa Esse programa Já é muito mais sexual Né gente Vai ter que ser por cima Da camisa mesmo Dá um jeitinho De ficar interessante Valendo Abaixa a luz aí Um pouquinho Galera Por favor Valendo Preso mesmo Isso é muito sexual Gente Então gente Eu vou falar O que eu sinto Principais Diferenças Entre os dois É um Brasil Não sei se outros Programas são assim Mas de namoro É muito carnaval É tipo Você quer namorar comigo Se não Tudo bem Vamos tentar outro Vamos conversar Né O bate papo Não é nada sério Mas na China O programa É muito mais sério Não se toca muito Conversa bastante E parece uma coisa Muito difícil Para mim E você O que você acha Os programas De namoro Da China Do Brasil O que você queria Ou reagir Outros programas Talvez outras coisas Deixa comentário Comigo Até Tchau 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 Tchau